Olá, boa noite. Corrida contra o tempo. Com cinco meses de atraso, o governo de Pernambuco anunciou hoje à tarde a empresa vencedora da licitação para construir e gerenciar a arena da Copa de 2014 em São Lourenço da Mata. Em maio deste ano, um técnico da FIFA deve se reunir com o Debreche. As obras estão previstas para começar em junho. O prazo para a entrega da arena é dezembro de 2012, seis meses antes da Copa das Confederações. Com a gente, você vê também. Consequências do motim. Ministério Público vai investigar a atuação de milícias no presídio Anibal Bruno. Bullying. Alunas que agrediram um colega dentro de uma sala de aula em afogados são transferidas da escola. Conciliação. Justiça faz mutirão para regularizar a situação das pessoas que têm débitos com o sistema financeiro de habitação. Vaias na Ilha do Retiro. Esporte arranca empate no final do jogo e continua sem vencer depois do Penta. Quem tiver problemas com a Justiça Federal por causa do financiamento da casa própria pode solucionar o caso em menos de uma hora. Essa está sendo vencida pelos mutuários por meio de um mutirão de conciliação. A meta é solucionar cerca de 150 processos do sistema habitacional da Caixa Econômica Federal. Há sete anos, dona Domícia vinha tentando quitar o débito adquirido ao comprar a casa própria no bairro do Curado 4, em Jabotão dos Guararapes. Durante uma audiência de conciliação, numa mesa redonda, em menos de meia hora, ela conquistou a escritura da casa própria. Fiquei muito surpreendida, muito satisfeita por receber a escritura da minha casa e sei que agora, a partir de hoje, ela é a minha casa. De acordo com um levantamento feito pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o número de processos que envolvem o sistema...